É sábado, foi um dia de festa aqui em Três Lagoas, né? Mais de mil pessoas prestigiaram a terceira edição da Churrascagem, o maior evento de churrasco do estado. A repórter Tati Sima esteve por lá e conta pra gente os detalhes desta festa. Música boa e muita animação. O combo perfeito que vinha acompanhado de carne de primeira na terceira edição do Churrascagem. O evento de oito horas seguidas de Open Bar e Open Food, promovido pelos membros da AGE, a Associação de Jovens Empreendedores de Três Lagoas. De acordo com o presidente da AGE, Laerte Júnior, depois de um jejum de dois anos, finalmente eventos como este estão sendo retomados. Tomando todas as medidas cabíveis de biossegurança, a gente conseguiu realizar esse evento, deu uma acalmada na pandemia, a economia está voltando ao normal, isso é uma da nossa preocupação. E aquele frio na barriga passou, agora a gente está mais tranquilo, que está dando tudo certo e como a gente esperava vai ser um evento de sucesso. Trouxemos gente diferente, profissionais de fora, profissionais renomados que rodam o Brasil aí, campeão brasileiro de churrasco e as parcerias que a gente fez, que não pode deixar de falar. Um evento que, aliás, superou todas as expectativas, tanto de quem realiza quanto de quem participa. O Sidney foi pela primeira vez e se surpreendeu. Um excelente evento, é a primeira vez que eu venho, essa terceira edição de fato é a primeira vez que eu venho, cheguei há pouco e já estou super satisfeito. Eu acho que tem um monte de opção, está super animado, as pessoas vieram de fato com vontade de participar e eu não tenho dúvida que ser o primeiro depois da pandemia vai ser um sucesso absoluto. E o seu Domingos, que veio de Arassatuba para a churrascagem, acompanhado por oito amigos paulistas, todos motoqueiros, atravessaram a divisa e prestigiaram a festa. A verdade é que nós estamos em nove, um de cada cidade. Nove cidades, nove amigos? Novos amigos, nove motoqueiros. Nós estamos de moto aqui prestigiando o evento, já faz um mês que nós estamos trabalhando e vindo para estar presente aqui hoje. O que está achando? Uma maravilha, chegando agora, mas está perfeito. A churrascagem é o maior evento de churrasco premium de todo o Mato Grosso do Sul. São 14 estações de pratos e de acompanhamentos. Mas engana-se quem pensa que por aqui só rola churrasco tradicional. Nessa estação mesmo, são dois peixes pirarucus direto da Amazônia. E não só peixe, tinha frango na roda gigante, carne suína com torresmo de rolo e até linguiça de peixe, criado especialmente para os atores da novela Pantanal, exibida pela emissora da TV Globo e assinado pelo chefe sul-mato-grossense, Rafael Garcia. Assim, foi uma experiência excelente, né? Eu acabei desenvolvendo vários pratos diferentes para apresentar para eles, que eles têm uma pegada mais light, mais fitness. Foi na onde eu desenvolvi a linguiça, que é a linguiça que não vai gordura. Que é a linguiça que a gente vai prestigiar aqui no evento. Exatamente, a linguiça de peixe. Hoje é uma linguiça de peixe e acompanhamento a saladinha agridoce de repolho. Tinha para todos os gostos, sabores e aromas do tradicional bom e velho churrasco. Tinha carne de sol, de ancho, costelão, cordeiro, cortes do dianteiro, choripã, costelinha e a queridinha picanha. E até mesmo para quem é fã de hambúrguer, a churrascagem não decepcionou. O festival gastronômico teve a assinatura de outros nomes de peso do churrasco. Entre eles, o Fábio Barbosa, mais conhecido como o Maiado. Ninguém menos que o campeão brasileiro de churrasco que irá representar o país no Mundial, na Bélgica. Depois, quando chegou a notícia, não, ó, conseguiu a vaga, dá para ir para o Mundial, você está aprovado para ir para o Mundial. Ainda não cai a fecha. Acho que só quando eu chegar lá, vou sentir na pele o que é isso. Porém, nesse caminho, a repercussão, todo mundo conversando, a gente não está acostumado com isso. De repente, todo mundo. E esse convite para vir aqui no Brutus, atravessar, sair de Minas, atravessar São Paulo inteiro, para vir aqui, convidar os meninos. Você começar a sentir um pouco mais o peso desse reconhecimento. Eu vou falar para você. Ainda não caiu a fecha, mas é pesado? É, mas é aquela coisa. É o que eu falo sempre, né? Aquela história de você fazer o que você gosta, você não está trabalhando. Então, assim, eu vim aqui para fazer churrasco, tomar cerveja com o pessoal, colocar vovó aqui em dia. Então, assim, a gente acaba passando batido toda essa responsabilidade que a gente acaba carregando, entendeu? Então, dá uma aliviada. E teve churrasqueiro famoso, o Brunão BBQ, churrasqueiro do cantor Michel Teló. De cinco anos para cá, a gente participou desse boom que o churrasco teve no Brasil. De cinco anos para cá, a gente vem estudando todos os dias, testando receitas e cortes e experimentando, testando pontos das carnes. Então, assim, hoje o churrasco, com certeza, está bem, muito, muito estudado, está muito, com muitos detalhes, muitas variações. Então, é bem mais profissional hoje em dia, né? Hoje eu estou cuidando da estação dos cortes do dianteiro. São cortes que até são muito peculiares, porque antigamente eram taxados como cortes de segunda. E hoje, como o gado está muito de qualidade, essa carne, uma excelente carne, inclusive, o gado todo é de primeira. Então, a gente está com cortes do dianteiro e com creme de espinafre sensacional. Quero que você venha provar já já, hein? Opa, e provém mesmo, eu e todos os 1.500 convidados que, diga-se de passagem, de festa, a churrascagem virou um encontro de negócios. Afinal, o evento é um prato cheio para quem quer aproveitar e estreitar o famoso networking, como defende o presidente da Associação Comercial de Três Lagoas, Fernando Jurado. A festa, aparentemente, é uma festa normal, as pessoas se divertindo, comendo boa carne, tomando boa cerveja. Mas, no fundo, o objetivo da Associação de Jovens Empresários com essa festa é de simplesmente poder fomentar negócios entre os lagoas. A gente está muito feliz esse ano por conta das ativações de marcas que nós estamos fazendo aqui. Então, nós temos aqui hoje lançamento de vinho especial para o nosso evento. Nós temos ativação de várias marcas, de vários produtos que estão sendo colocados, empresas de outras cidades vindo para cá. Então, a gente tem uma série de ativações que estão sendo feitas dentro do Churrascagem. Tem empresário que espera o ano todo para ativar a sua marca dentro do Churrascagem. A gente tem uma série de ativações que estão sendo feitas dentro do Churrascagem.